Meus irmãos, graças e paz a todos, estamos aqui para mais um vídeo dessa maravilhosa série que iniciamos respondendo escritos e dessa feita nós estaremos respondendo a uma pergunta de uma irmã que ela é nova convertida e está lendo as cartas do Apocalipse e ela se deparou com o capítulo 3, versículo 7, que é a carta aceita a igreja, a igreja de Filadélfia quando Jesus fala, aquela igreja, que ele tem a chave de Davi que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre aí ela gostaria de saber qual o significado dessa expressão chave de Davi e já respondendo aqui, minha querida, sem delonga, sem demora, sendo curto e grosso essa expressão é do Antigo Testamento e o texto aqui citado é de Isaías, capítulo 22, versículo 22 onde Eliakim recebe as insígnias reais, a chave do palácio que dava acesso aos tesouros do rei ao palácio do rei Ezequias ele substitui Sébina como o... ele é um agente agora de Estado ele é um secretário de Estado e recebe as chaves do palácio real aonde, quando ele abre, ninguém pode fechar e quando ele fecha, ninguém pode abrir porque só ele tem a chave só ele tem a chave Isaías, capítulo 22, versículo 22 então, Gwent R. Osborne ele tem um comentário maravilhoso sobre essa expressão aqui, a chave de Davi no seu comentário exegético do Apocalipse ele diz assim, ó a expressão é proveniente de Isaías 22, versículo 22 em que o Senhor ordena que Eliakim substitua Sébina como principal administrador da casa ou do palácio real do rei Ezequias e que seja dada a ele a chave da casa de Davi e ele abrirá e ninguém fechará fechará e ninguém abrirá no texto de Isaías a chave indicava o acesso ao rei e a seu palácio em certo sentido ele trabalhou como secretário de Estado Eliakim essa passagem pode ter sido interpretada messianicamente por alguns grupos do judaísmo do primeiro século e provavelmente é compreendida tipologicamente aqui também Cristo então Eliakim apontava para Cristo porque Cristo é o Messias ele veio da linhagem de Davi e ele tem a chave de Davi e o que significa a chave de Davi aqui no contexto? é a chave que abre o acesso ao reino de Deus que abre a porta da salvação que abre a porta para a nova Jerusalém e não só para isso Cristo tem essa chave que abre a porta para os tesouros celestiais todos os tesouros celestiais só Cristo pode abrir essa chave e nós que recebemos ele como seu Senhor e Salvador temos acesso a esses tesouros Paulo escrevendo a carta aos Efésios capítulo 1 versículo 3 minha querida ele diz que em Cristo nós estamos nos lugares celestiais em Cristo e recebemos por meio dele todas as bênçãos espirituais porque ele tem a chave Paulo vai falar também na carta aos Colossenses capítulo 2 versículo 3 que em Cristo em Cristo nós temos acesso a todos os tesouros da sabedoria porque ele tem a chave ele é o Messias a chave de Davi está com ele então Eliakim é um tipo de Cristo Eliakim é um tipo do Cristo é um tipo do Cristo exaltado que controla as chaves do reino o acesso ao reino de Deus neste contexto a expressão a presença de Jesus como o Messias Davídico que controla a entrada no reino de Deus a nova Jerusalém no contexto original o paralelismo abre e fecha destaca o poder absoluto e a autoridade de Eliakim aqui em Apocalipse 3.7 o sentido é mais amplo do que o texto do Antigo Testamento os judeus haviam provavelmente excomungado os cristãos de Filadélfia da sinagoga fechou a porta do reino para eles como em todo o mundo judaico mas a expressão afirma de maneira inequívoca que somente Cristo não esses judeus tem tal autoridade de abrir a porta do reino e fechar a porta do reino somente Cristo pode abrir e fechar os portões dos céus além disso diz Osborne os judeus excluíram os crentes das sinagogas mas Cristo excluirá esses judeus do reino eterno de Deus sua decisão será definitiva quando ele abre a nova Jerusalém para os gentios ninguém pode mudar essa decisão ninguém pode fechar tá quando ele fecha a porta para os judeus essa decisão não pode ser alterada então é isso que significa a expressão chave de Davi fala que ele é o Messias inclusive um dos nomes que é dado a Jesus nos evangelhos é filho de Davi mostrando que ele é o Messias e ele possui as chaves do reino as chaves que dão que dão acesso a Deus as chaves que dão acesso ao palácio eterno a salvação a nova Jerusalém a canaã celestial e não só isso a chave também representa o acesso a todas as riquezas os tesouros espirituais que só Cristo pode dar porque ele tem a chave tá certo? está aqui disponível sua pergunta minha amada e querida irmã Deus abençoe Deus também abençoe Deus continue também abençoando você que estará acompanhando esse vídeo mais um vídeo dessa série Deus abençoe a sua vida sua família seus projetos deixe aqui o seu like deixe aqui os seus comentários se inscrevam no canal se você não é inscrito e se inscrevendo no canal acione o sininho para receberem todas as notificações ok? graças e paz mais uma vez muito obrigado a todos até os próximos vídeos querendo Deus site ou ? é é eu